Um adolescente foi baleado em Foz do Iguaçu. Raul volta pra tela aqui ao vivo pra explicar melhor a situação pra nós. Como que tudo aconteceu, Raul? É, Wagner, foi na rua Araucária, na região da Vila Brás, lá em Foz do Iguaçu, durante a noite de ontem, tá? Foram populares que perceberam que esse jovem adolescente estava ferido, tá? Atingido por disparos de arma de fogo, então chamaram rapidamente o CIAT, que estiveram no local, prestaram os primeiros atendimentos, na sequência encaminharam esse rapaz até o atendimento hospitalar. A polícia também foi chamada, Wagner, e testemunhas ali logo relataram aos policiais que esse jovem, ele teria participado com outro rapaz de um roubo. Eles teriam roubado uma residência, teriam levado dessa residência joias, e aí não se sabe ao certo de onde partiram estes disparos, de onde teve esse início dessa confusão depois, né, da suspeita desse roubo. Então a polícia também já está investigando, tudo indica que depois que esse rapaz ganhar a alta hospitalar, será encaminhado até a delegacia para prestar os esclarecimentos. Mas as primeiras informações, Wagner, repassadas pra polícia, que ele teria participado de um roubo, alguém na região teria percebido e disparado, então, contra os suspeitos, atingindo esse rapaz que estaria participando desse roubo. Wagner. Confusão por todo lado, fronteira movimentada, inclusive agora o nosso ao vivo, aí de fundo, então, a Praça do Migrante, o centro da cidade de Cascavel, aqui, né, Raul, o registro da imagem, nosso coxilinque, Ivonei Cardoso, que está conosco, e uma cigarra danada, inclusive, participando do nosso Cidade Alerta, inclusive, só ouvia o barulho. É isso, todo mundo querendo participar e todo mundo tem voz e tem vez aqui, olha só. É, é o barulho ao vivo da cigarra participando conosco. É isso, é todo mundo geral no Cidade Alerta. Valeu, Raul, sete horas e nove minutos.